Desde tempos imemoriais, os povos indígenas ocupam as terras do nosso país. Com suas culturas únicas, tradições e conhecimentos ancestrais, eles são parte integrante da nossa história e identidade nacional. Os povos indígenas possuem um rico patrimônio cultural que deve ser valorizado e preservado. Suas línguas, artes, rituais e mitos nos ensinam sobre outras formas de compreender o mundo e a vida. Além disso, seus conhecimentos tradicionais sobre a natureza e seus recursos são fundamentais para a preservação da biodiversidade e dos ecossistemas. Suas práticas sustentáveis e respeito pela natureza são exemplos a serem seguidos. Infelizmente, os povos indígenas enfrentam muitas ameaças em nosso país, como a invasão de suas terras, a exploração de recursos naturais, a discriminação e a violência. É preciso lutar pelos seus direitos e garantir que sejam respeitados em sua diversidade e autonomia. Os povos indígenas são uma parte essencial da nossa história e cultura. A preservação de suas tradições, conhecimentos e territórios é uma responsabilidade de todos nós. Precisamos valorizar e respeitar os povos indígenas como parte integrante da nossa sociedade e como guardiões da natureza e biodiversidade. Juntos, podemos construir uma sociedade mais justa, inclusiva e sustentável para todos.